E no alto, no rosto do Pinambá, surge a guerreira do Pinambá, a ilha do folclore. Baila, ilha, rainha, no imbalo dessa dança, traz um sorriso de alegria o teu encanto. Eu quero te ver, eu quero viver, meu sonho azul. Baila, baila, dança, a ilha do folclore, meu mãe cabrejoso, incorporada na guerreira ancestral do Pinambá. Aí vem, vena, tiana, para a sua evolução. Quando cantas as canções do vento, as cantigas as belas doadas, seu corpo é só movimento, a sua dança emociona e me faz sonhar. Viva, rainha, perfume do mato, rainha das lendas, deusa do Amazonas. Quem cantar, galera, meu povo de azul. Perfume do mato, rainha das lendas, deusa do Amazonas. Quem cantar, galera, meu povo de azul. Baila, rainha, vai lá. Minha rainha, no imbalo dessa dança, traz um sorriso de alegria o teu encanto. Eu quero te ver, eu quero viver, meu sonho azul, viver em você. Baila, minha rainha, no imbalo dessa dança, traz um sorriso de alegria o teu encanto. Eu quero te ver, eu quero viver, meu sonho azul, viver em você. O canto das aves, rio verde da data, no céu a cor das araras, das profundezas do rio. O encontro das águas, ria cheia grande, contos e lentes, mistérios do Amazonas. Na magia da arena, dessa noite de encantos, dança a deusa morena. Dança a deusa morena, vai lá. Baila, minha rainha, no imbalo dessa dança, traz um sorriso de alegria o teu encanto. Eu quero te ver, eu quero viver, meu sonho azul, viver em você. Baila, baila, dança.